Deputado, o senhor vê razão para a Câmara dos Deputados aceitar a denúncia do Procurador-Geral quanto ao Presidente Michel Temer? Primeiramente, eu quero parabenizar todas as nossas instituições pelo importante trabalho que vem fazendo, em especial a Operação Lava Jato. Agora, eu não vejo razões nenhum, motivo nenhum, para que nós autorizamos abrir o inquérito quanto ao Presidente Michel Temer, até porque essa denúncia partiu do marginal confesso, que é o irmão Joel Batista, e para mim nós não podemos, de hipótese nenhuma, atrapalhar o crescimento da economia do país, simplesmente autorizando o inquérito contra uma autoridade do país que vem procurando acertar, equilibrar as finanças e mostrar o crescimento do nosso país. Obrigado.